O chef Pedro Lemos sempre quis ter um espaço seu, onde pudesse dar aso ao talento alquimista de proporcionar experiências gastronómicas únicas aos clientes. Há cinco anos, abriu um restaurante localizado na zona da Foz do Douro, no Porto, e desde então sempre soube que havia algo que não poderia dispensar, a figura do sommelier, ou escansão em bom português. Eu há uma área que gosto de acreditar que tem conhecimento e estou confiante em executá-la, que é a da cozinha. Relativamente aos vinhos, é um mundo muito novo para mim. A quantidade de matérias-primas que utilizamos, a diversidade, as colheitas, os ânimos dos vinhos, então é preciso realmente haver um estudo e ter pessoas capazes com essa capacidade de análise sensorial, de conhecimento, das características de cada néctar e de cada iguaria, para que o cliente, quando esteja a usufruir da sua experiência, tenha o máximo de proveito. A tarefa está a cargo de Pedro Ferreira, um profissional que, neste caso, tem a rigorosa responsabilidade de gerir uma garrafeira repleta de néctares valiosos, dos quais o sommelier é o principal embaixador. Uma das grandes funções do escansão é mesmo gerir a garrafeira. Hoje em dia, falamos de valores muito elevados. O escansão tem que saber avaliar o vinho, tem que saber até quando é que o vinho evolui bem, saber qual é o ponto correto para ser consumido e ter sempre muito cuidado com as temperaturas, como ele é, de facto, armazenado e guardado. Claro está que, além da gestão corrente desta caixa forte que guarda vinhos, alguns deles envelhecidos ao longo de décadas, também é a ele que cabe a difícil tarefa de recomendar o néctar certo para cada prato disponível no menu. Compete-me a mim que a comida do chefe liga bem com o vinho e que o cliente tenha uma refeição ótima. A ideia é que nem o vinho seja o protagonista, nem a comida. A ideia aqui é mesmo vender uma experiência, por isso tem que estar realmente tudo muito bem equilibrado e essa é a minha principal preocupação. A responsabilidade é quase a de um diretor de casting, pois se a comida é a protagonista, o vinho tem de ser um excelente ator coadjuvante. E para esta reportagem, Pedro sugeriu-nos as personagens certas para acompanhar duas entradas especiais. Para a nossa terrina de foie gras, temos um gel de cereja, temos cerejas confitadas e ainda um brioche. Temos para sugestão um vinho da madeira, um pouco uma ousadia servir um frutificado com uma entrada, mas achamos, acho pessoalmente, que está muito bem. O objetivo deste cerceal de 10 anos é cortar a gordura do foie gras, buscando ainda os toques oxidativos para combinar tanto com o brioche. Depois temos deste lado o salmonete, temos o suco, a ervilha, temos uma tapenada de azeitona e o jus do peixe. Temos aqui uma sugestão, temos um Paia Bel, edição de 2011, foi chumbado, feito a partir de vinhas novas, mas um vinho com bastante concentração, com umas notas de barrica também, e é um vinho que está com bastante força, com uma boa acidez, para ir de encontro a este prato. O desafio da sugestão é tão grande quanto o da própria gestão. Neste restaurante, a Garrafeira guarda 350 referências de vinho, numa carta 100% portuguesa e orçada em 35 mil euros. Agora, já sabe, da próxima vez que for a um restaurante, não escolha de olhos fechados. Conte com a ajuda de quem realmente percebe do assunto.